Oi! Eu sou Mila! E minha mágica, Morpho, pode se mover em qualquer coisa que eu quiser! Macacos! Macacos! Oi, Guarda Kenneth! O que houve? Os macacos estão perdidos! Eles sempre se metem em confusão e eu estou preocupado com eles! Nós podemos ajudar! É mesmo? Que ótimo! Morpho, morfe agora em um helicóptero! Certo! E agora, onde estão os macacos? Morpho, é um chave! Acho que encontramos o primeiro macaco! Mas onde será que ele está? O Gravy mudou a gravidade do macaco! O Morpho pode pegar ele! O Morpho pode pegar ele! Você sabe dizer para onde os outros macacos foram? É... Você tem certeza que um macaco está no mar? Ah! Macaco! Morpho! 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 Não se preocupe, macaco Agora só falta encontrar o terceiro macaco Macaco! Oi, Cloud Monster e macaco Olá, eu fiz um novo amigo Isso é legal, mas precisamos levar o macaco e os seus amigos de volta ao zoológico Tá bom Mas você pode brincar com os três no zoológico Sério? Voltamos e trouxemos um amigo Que ótimo! Aí estão vocês! Esse é o Barry Ele recebeu um convite do sobrinho dele, Frank Que mora na selva E quer muito ir visitá-lo Mas não posso deixar o zoológico sem vigilância Vocês poderiam levar o Barry até a selva, Mila e Morphle Mas é claro, guarda Kenneth Morphle, morf em um helicóptero agora Cuidado, não chegue muito perto, Morphle O vulcão é muito quente Chegamos, Barry Você sabe onde mora o seu sobrinho, Frank? Hum... Hum... Não se preocupe! Nós vamos te ajudar a encontrá-lo! Esse parece ser um trabalho para a Detetive Mila e o Detetive Morpho! O Frank gosta de bananas, Barry! Então ele deve ter deixado cair estas enquanto andava! Se seguirmos as bananas, vamos encontrar o Frank! Ah não! Um tigre! Morpho! Morpho e um leão agora! Ufa! Obrigada, Morpho! Sim! De volta ao trabalho! Ah não! Olha! É o elefante que está deixando cair as bananas! Não o Frank! Ah! Você quer que a gente te siga? Ah, então este é o seu sobrinho, Frank! Viva! Yeah! Ei, Barry! Está ficando tarde! Nós temos que voltar para casa! Morpho e um helicóptero! Morpho e um helicóptero agora, Morpho! Obrigado por vir comigo ao médico, Morpho! Eu sei que pode ser um pouco chato! Morpho gosta de médico! Muito bom ouvir isso! Já pode se sentar aqui, por favor! A sua visão está melhor ou pior? Pior! E agora? Melhor! E agora? Não mudou nada! Tudo pronto! Morpho quer testar também! Sem problema! Você está conseguindo ver bem, Morpho? Não bem! E agora? E que tal agora? Sim! Sim! Morpho, vê bem! Como eu esperava! Vou imprimir os resultados de vocês! Cuidado para não confundir os dois, Morpho! Tchau, tchau! Ei! Espera aí, Morpho! Até a próxima, doutor! Até logo! Ei! Deixa eu ver o resultado do meu teste, Morpho! Minha nossa! Está dizendo aqui que eu não preciso mais usar óculos! Deixa eu ver o seu teste, Morpho! Essa não! Acho que você vai precisar dos meus óculos! Vamos ajustá-los para ficar bem do seu tamanho! Está feliz com seus óculos novos, Morpho? Sim! Morpho feliz! Mas Morpho não vê bem! Eu também não! Mas o doutor deve saber o que faz, né? Acho que os nossos olhos só precisam de um tempinho para se adaptar! Enquanto isso, por que a gente não vai brincar um pouco na praia? O que você está fazendo? As pessoas não estão muito gentis hoje! Uau! Que dia divertido na praia! Essas foram as melhores ondas que eu já vi! Mas surfar tanto assim me deixou com fome! Que tal a gente tomar um sorvete? Que refrescante! Deixa eu conferir se não está na hora de buscar Mila na escola! Acho que a gente tem tempo de sobra para alimentar os pets mágicos na loja, Morpho! Acho que é hora de ligar para o seu pai! Eu não acredito que eles esqueceram de mim! Tenho que alimentar o Brother Time! Pode me alcançar a comida dele, Morpho! O que estão fazendo? Vocês são cegos? Longe disso! Acabamos de sair de um teste de visão, policial Freeze! Mas eu não sou o policial Freeze! Eu sou o guarda Kenneth! Ah! Você é o Kenneth? Enfim, agora o Morpho precisa de óculos e eu não! Viu? Você precisa de óculos! O Morpho não! Ei! Isso aqui não é a loja de pets mágicos! Ah, não! A gente deve ter trocado os resultados dos testes! E olha só a hora! A gente tem que buscar a Mila na escola, Morpho! Ah! Mila! Esses dois! Ainda bem que eles têm a Mila para ficar de olho neles! Diz a lenda! Que no topo daquela enorme montanha, vive um monstro terrível! Quando ele tem fome, ele desce até a floresta, à procura de crianças, para então... Comendo! Comendo! História assustadora divertida, não acham? Morpho! Morphe agora em um robô gigante! Eu não tenho medo do monstro! O Morpho vai me proteger! Ha! Eu não acredito nessa história! Acho que o monstro não existe! É! Isso é só uma história! É o que vamos descobrir agora mesmo! Morpho! Morphe agora em um helicóptero! Tudo bem! Mas eu tenho certeza que não vamos encontrar nadinha! Aposto que o monstro mora naquela caverna! Eu tenho certeza que não vamos encontrar nada naquela caverna! Tem algo ali! Vocês viram? Era só um pássaro! Não tem monstros aqui! Um monstro! É verdade! Ah! Esse não é um monstro terrível! É o nosso amigo gigante da montanha! Ele não é assustador? Não! Ele é muito bonzinho! Então, crianças! Encontraram um monstro? Sim, encontramos! É! E ele é muito legal! Ah! E nós brincamos demais! Claro! Eu acredito! Olá, papai! Voltamos! Oi, Millie! Morpho! Você está todo sujo! O que foi que você fez? É! Primeiro nós vimos uma senhora que pediu ajuda para achar o seu chapéu perdido! Eu perdi meu chapéu! Vocês podem me ajudar? Morpho morfou em um cachorro de busca e começou a procurar por todos os lados o chapéu! Morpho! Achou o chapéu! É! A senhora ficou muito feliz quando Morpho o achou! Depois encontramos o mecânico Joey! Morpho! Eu preciso da sua ajuda! Meu reboque quebrou! Morpho morf em avião! E também em um triceratope! E um robô! Obrigado, Morpho! Você não poderia ter rebocado o carro? Ah... é... sim! Mas... mas... o construtor Lawrence! Então, o construtor Lawrence nos pediu ajuda! Eu deixei minha furadeira lá em cima do prédio! Morpho guindaste! A área da obra estava muito lameada! Obrigado, Morpho! Você fez muito bem, Morpho! Mas agora... Você precisa muito tomar um banho! Banho? Morpho não gosta banho! Morpho, volta aqui! Vamos lá, Morpho! É só um banho! Morpho não gosta! Morpho não gosta banho! 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 Onde ele foi parar? Aí está você! Vamos lá, Morpho! É só um banho! Não! Te peguei! Não! Morpho não quer banho! Não! Morpho não gosta banho! Eu te ajudo, papai! Bom, pelo menos agora o Morpho está na banheira também! Morpho gosta banho! O quê? Agora você gosta? Mila! Morpho! Fiz limonada pra vocês! Limonada! Ups! Depois eu limpo isso! Quero muito terminar de ler o meu livro! Ah, não! A torre do Morpho! Mila! Você quebrou a torre do Morpho! Eu não quebrei a sua torre! Hã? Oi! Morpho, você estragou meu desenho! Não! Morpho, não! Sem brigas! Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Eu sou o Professor Mal! O Senhor Ação está aqui para te deter! Morpho, é Senhor Ação! Oh, legal! Eu construí uma máquina que fará todo mundo dormir! Ha, ha, ha! Não mesmo! O Senhor Ação está aqui! Ha! Hi, hi, hi! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Que legal! Vamos tirar isso do caminho! Beleza! Ah, onde foi que eu parei? Ha, 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 ha! Você não venceu, Senhor Ação! Com a ajuda do... Oh, mas cadê o meu baú? Senhor Ação! Hum, Morpho, por que você pegou o baú? Morpho, não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morpho! Construção boba, não! Mila boba! Quer saber, Morpho? Eu vou brincar sozinha, sem você! Morpho também vai brincar, sem Mila! Morpho vai brincar, sem Mila! Sem Mila! Sem Mila! Sem Mila! Ah, ui! Ui! Ah! Não tem graça! Sem Mila! Ah, não! Ah, eu não sei o que desenhar! Hum, o Morpho pensaria em algo! Esse livro é muito legal! Morpho, desculpa! Desculpe, Morpho! Eu não deveria ter ficado brava por você ter estragado o meu desenho! Hã? Ah, não foi o Morpho! Eu é que quebrei sem querer! O quê? Ah! Então foi você que quebrou os blocos do Morpho também? Aham! Aham! E pegou os brinquedos? Hum, sim! E quebrou construção de galhos? Hum, acho que sim! Mila Morpho, amigos de novo? Claro que sim! Ah, me desculpem mesmo por ter feito tudo isso! E desculpe por ter feito vocês brigarem! Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Claro que sim, papai! Ei! Morpho, vamos fazer uma brincadeira com o papai! Ah! É! Morpho, hein? Mila! Ótimo! Agora vista essas roupas! Você está igualzinho a mim! Sim! Agora, vamos brincar com o papai! Ah! Ah! É você, Mila! Eu não vi você descer as escadas! Você não viu porque eu ainda estou aqui! Hã? Mas... Ah! Então você deve ser o Morpho! Sim! Oi, Mila! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Ah! É! A Mila... É! O Morpho não está aqui! Oh! Mas... Mas... A Mila brinca! Ei! Vamos brincar! O Troy não percebeu que era o Morpho! O que nós podemos brincar, Mila? Mila, você sempre tem ótimas ideias de brincadeiras! Sim! Pega! Pepe, Mila, peguei! O... O quê? Uau! Peguei! Uau! Agora você só precisa pegar a Sarah! Mas... Onde ela está? Eu... Eu estou aqui na árvore! Mas... Eu acho que eu não consigo descer sozinha! Uau! Mila, ajuda! Espere um segundo! Você não é a Mila! Você é o Morpho! Uau! Obrigada, Mi! É... Morpho! Veja só! Parece que o Morpho não está com vocês! Mas, Dai! Esse não é o Morpho! E sem o Morpho, podemos incomodar mais! Você é tão pequena! Me solta! Você não pode fazer nada! Ah! De onde veio essa bola? O que está acontecendo? Vamos fugir, Dai! Sim! Oh! 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 É a Mila de novo! Nos deixe em paz! Oh! 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 Você enganou eles, Morpho! Hihihihi! Ai! Eu estou tão entediada sem o Morpho! Vou procurar ele! É a Mila! Oh, não! Oh! Olha, Morpho! Morpho! De onde vieram tantos dinossauros! Uau! Sim! Mila e Morpho! O que acharam do novo parque dos dinossauros? Por que dos dinossauros? Sim! O professor Rashid e eu transportamos esses dinossauros para o nosso tempo! Porque todo mundo adora dinossauros! De volta ao passado! É legal! Mas isso não é perigoso? Imagina! Eles são inofensivos! Eles não comem pessoas! Ah! Que bom! Agora, não posso dizer o mesmo desse tiranossauro? Isso não parece muito seguro! Não se preocupe! Esta é a jaula mais segura do mundo! Só não toque nesta alavanca! Ela controla a porta! Veja só! Hã? A alavanca emperrou! Salve-se quem puder! Rápido, Morpho! Morpho e agora em um tiranossauro também! De volta ao passado! Mila! Dois dos dinossauros fugiram para a cidade! Se você os trouxer aqui, Posso mandá-los de volta ao passado também! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Morpho, em um helicóptero agora! Por favor, pare! Isso não é uma árvore! Hmm... Acho que ele está com fome! Nós podemos pegar um lanchinho pra ele! Agora, Morpho, em um robô! Pegue aquela árvore! Ufa! Só falta mais um! Hã? Hã? Tem alguma coisa acontecendo fora do parque! Venha da frente! Venha da frente! Ah, não! Ah, ele é forte! Mas não é tão forte quanto você, Morpho! Morpho é agora em uma escavadeira! Ei, você aí! Agora, pegue ele, Morpho! Obrigado, Mila e Morpho! Sem vocês, estaríamos em sérios apuros! Excelente trabalho! Mas o que fazer com o parque? Ficou um pouco monótono sem os dinossauros! Hmm... É... A gente poderia fazer um piquenique! Hmm... Sim! Um piquenique! Com dinossauros! Ah! Haha!